Música Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Amigo diz amigo, ali o cabate civil Amigo diz amigo, que tinha o mar da civil Deus no comando, o homem fidalgo Deus no comando, José Bumangos Fernandes Deus no comando, o homem fidalgo Deus no comando, José Bumangos Fernandes E a noite eu servo na terra vaiá E a noite eu servo na terra vaiá E na terra vaiá Pai me estica e não é visão na mapa de mundo Mundo de futebol O orgulho de gama O homem está com o ciro, com o cintar baixo Homem ter respeitado e desalegado E desalegado O José Bumangos Fernandes E desalegado O picado, Augusto Bumangos Fernandes O povo, o povo Moisés Do Nácio O milho e terreno E desalegado E desalegado E desalegado O homem está com o ciro, com o cintar baixo Homem ter respeitado Ora que dizem legado Chuação Fernandes, Chetilson Sando Fernandes, Jainton Jardim Fernandes, Jalhan Correta Kudunga, Camoni Anu na Porto, Eba Kumart Andericalo, Andericalo Emania Kaki Mama de Camarana Londres Bode Fatih Proche Furacão de Leste Deus no Kumando Homem Fidalgo Deus no Kumando Você é Bumangos Fernandes Deus no Kumando Homem Fidalgo Deus no Kumando Você é Bumangos Fernandes Deus no Kumando Homem Fidalgo Deus no Kumando Você é Bumangos Fernandes Deus no Kumando Homem Fidalgo Deus no Kumando Você é Bumangos Fernandes Deus no comando, o homem fidalgo, Deus no comando, José Pumango Fernandes